E sim, mas cantei o Lava e o Veiga pra cobrança, levantamento, toque de cabeça! GOOOOOOOL! Carro Aile Pinheiro, olha só! O Zé Rafael desviou e o Arthur mandou a bola pro fundo da rede! 1 para o Palmeiras, 0 pro Goiás, Leonardo Fontes! Segundo gol de cabeça do baixinho Arthur no Campeonato Brasileiro, né? Já tinha marcado contra o Vasco, num cruzamento que vinha da esquerda, numa bola normal, né? Não era uma bola parada. Pênalti lá! O Matheus Peixoto tá pedindo, o pênalti tá desesperado! O jogador da equipe, e agora o Lucas Halter atingiu o Rony! Lucas Halter perde a bola, chuta o Rony, pra mim é lance pro amarelo. Ele chuta as costas do Rony, né? Exato! Ó, mas ainda lance pro amarelo, é isso! É, também acho! Eu tô pensando também da mesma maneira, né? Claro que há outras operações, mas eu tô pensando que... Olha lá! Tirou o cartão amarelo, cartão vermelho pro Lucas Halter! Tá expulso o zagueiro da equipe do Goiás! Essa barreira, lá vai o Rafael Veiga, bateu, defendeu o Marcelo Regel! Uma defesaça do goleiro do Goiás! Olha de novo, ó! A bola fez uma curva e ele foi buscar ela lá em cima, Leonardo Fontes. É, linda cobrança e linda defesa, né? Foi com a mão direita ali pra tirar. Rafael bate muito bem na bola, né? Lá vem ele no escanteio. Pois é. Olha o Dudu, ó! É, na bola aqui na ponta. Pinto, cruzamento! Pinto da rede! Olha de novo! O Piqueires cruzou, o Sidimar se atrapalhou, toda a bola acabou entrando. O homem entrou pra fazer isso, pra fazer gol contra! É, gol da equipe do Palmeiras, é o segundo, quase. O Sidimar tem uma infelicidade de fazer um gol contra, mas ele tá fazendo um bom jogo. Olha o Venga! Gol! Mas que bobia, é só eu falar! Aí o Goiás pega e vacila na saída de bola, olha o que que fez o Sidimar! Ele tomou o zagueirão, não dominou e aí? O Venga ficou na cara do gol pra mandar pro fundo da rede! Oh, Zé Ricardo, me ajuda aí, meu filho! Você não dominou essa bola! Aí fica fácil, ô Leonardo Ford, não precisa nem correr pra fazer gol. Aí o Dudu, o goi do Dudu não sai, hein? Será que vai sair ainda hoje? Vamos ver ele, ele quer! Ó, ele tá indo pra área, ó! O que que ele fez? Faz o cruzamento! Gol! 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 Gol do Palmeiras! Ruedi! Entrou nas costas da zaga! Foi quase ali, no primeiro andar pra cabecear, olha só, cabeceou lá embaixo! É, meu amigo! O Palmeiras fez mais um! Agora virou goleada, hein, Leonardo Fontes! 4 pro Palmeiras, 0 pro Goiás! Agora virou goleada, boa jogada pelo lado esquerdo, bom cruzamento, Hendrik! Aqui mais atrás pro Fabinho, não deixado ele chutar, o Piqueires, bola aqui pelo lado esquerdo, Jojo, de novo pro Piqueires, vem na linha de fundo, pintou cruzamento, o Dudu bateu na trave! Opa! O árbitro deu gol! Gol! Demorou pra sair! Saiu desse jeito! Com a bola batendo na trave, caindo no fundo do gol! A equipe do Palmeiras faz o que que o Dudu desencanta! É, meus amigos, tá aí de novo o gol do Dudu! Bola dentro, não tem nem o que discutir! 5 pro Palmeiras, 0 pro Goiás, Leonardo Fontes! Rapaz, mas parece que tem alguma coisa pro Dudu, né? Porque até no gol dele, por nem comemorar direito, né? Demorou 5, 6 segundos ali pro gol. Vem pra antes! Vem pra antes! Vem pra antes! Vem pra antes! Obrigado.